e aí galera tudo bem mais um vídeo em uma game play é já tô começando a fazer os testes aí na rom dot o s tá vou mostrar pra vocês o android que ela tá com muito bonita então começando a fazer uma bateria de testes nela vão sobre o dispositivo e você vai ver aqui é status sobre a informação da rom ela já é oficial é a versão 2.2 android 8.1.0 oreo beleza pet de segurança 25 do 4 e bora lá vamos para ver game play o jogo injustiça 2 e aí living in the same routine like season it's a long way Se inscreva no canal. I know I'm, I know I'm, holding on to this, holding on, don't let me repeat it, oh, don't let me repeat it. I know I'm, I know I'm, holding on, holding on. I know I'm, 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 So can you, so can you Thought too long about the mistakes While I resent, I learned to hate Forgot your names Fear the struggle to follow on Need to focus to prove you're wrong I'm not wrong I know I'm I know I'm Holding on to this Holding on I know I'm Oh, I know I'm Holding on to this Holding on Don't let me repeat it Don't let me repeat it Oh, I know I'm I know I'm Holding on to this Holding on Holding on Holding on Holding on Holding on Holding on O que é isso? 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 O que é isso?